Tirei o curso superior na ESCS, não vou dizer há quanto tempo, porque senão vocês ficavam a saber a minha data de aniversário e era uma chatice. Eu comecei em marketing, comecei a trabalhar na Frize, na altura ainda era uma empresa local e portuguesa, em marketing, mais na área até de acompanhamento da área de vendas. E depois recebi um convite para começar com uma agência de meios, eu na altura nem sequer sabia o que era uma agência de meios. E fiquei lá 20, não nesta, mas fui dando vários saltinhos, comecei na Iniciativa, depois passei para a Strato, porque achei que devia experimentar uma agência criativa local, depois fui para a Universal McCann, também numa agência de meios e depois passei os últimos 13 anos na Wavemaker, que na altura chamava-se Meca, e fundamentalmente porque fui mudando muito na agência de meios. Era a típica diretora de contas, com muitas contas, depois fui tomar conta do digital, depois começou o content e abriu-se o departamento de content e o último cargo que tive foi o Chief Innovation Officer, que no fundo agregava tudo e era a responsável pela mudança e transformação digital da empresa. Depois, em setembro deste ano passado, achei que estava há muito tempo numa agência de mídia, que tinha feito mídia nos últimos 20 anos, que queria uma verdadeira transformação digital, entretanto comecei a dar aulas e resolvi despedir-me, por isso deixei 20 anos para trás e comecei de novo, quase, por isso comecei, estou a dar aulas há dois anos na ESC, o ano passado comecei a dar também no IAD e entretanto tive um convite para ir para uma agência de influenciadores e aceitei, mais porque estava parada e pensei, why not? E a verdade é que agora estou na agência de influenciadores, estou a dar aulas e a pensar no que é que vou fazer no futuro. Há mesmo tempo, eu estava numa agência e vi uma miúda, uma miúda que trabalhava em digital, era uma para a empresa toda, isto foi para aí há 20 anos atrás, e ela era a tipa típica que ia aos briefings e dizia, vai lá, vai lá, dê-me aí mil euros ao shopping e eu fazer qualquer coisa. E a gente dizia, não pá, esquece, isso não dá nada, isso não dá resultados nenhum, o que interessa é a televisão. E eu disse, acho que isto está tudo a ver-se, tudo ao contrário. E essa miúda trabalhou até hoje no meio de uma área completamente diferente e ela sofreu horrores naquela agência, tentaram vender qualquer coisa. E eu já na altura dizia, isto é tudo ao contrário, pá, a gente estava, eu trabalhava na Coca-Cola, a Coca-Cola na altura e ela não fazia nada digital. E eu disse que estamos todos a ver isto ao contrário, porque isto vai ser qualquer coisa bem importante. Diz-me, pá, é 20 anos. Por isso foi aí, o ritmo das marcas e das próprias empresas é muito lento, porque o problema é que eles veem que as coisas vão funcionar, mas a verdade é que se nós olhamos para a rua, ouvimos toda a gente com um telemóvel na mão, as pessoas dormem com os telemóveis, ou melhor, eu tenho os meus telemóveis comigo e se perdê-los ou se deixá-los em casa volto para trás, bem, não volto por causa de um jornal ou de uma revista ou por causa de se morrar ou não funcionar, por isso foi há muito tempo. Claro que num outro ritmo completamente diferente, na altura era tudo muito a redimentar e nada funcionava, nada bem, porque era verdade, as marcas não se sentiam nas vendas, mas as pessoas já começavam a ler as coisas na internet, por isso é normal que fosse ter futuro, não é? Gigante. Gigante porque, por causa disso mesmo, os resultados não são os mesmos, as pessoas não sabem o que é que vai, o que é que traz, sabem que é importante, mas não querem arriscar. E depois há um medo, ah, eu fiz isto durante 20 anos e isto resultou, porque, ah, vou arriscar mais um, vou arriscar mais 21, mais 22, vou deixar fazer mais uns anos, porque, se calhar, vou reformar daqui a 3 ou 4 e não vale a pena me meter nisto, não é? Por isso, há mesmo, as marcas têm medo, as empresas têm medo e depois é tudo muito difícil de medir, não é? A gente sabe que se metermos em televisão, mais ou menos, vamos vender mais, não é? Não sabemos quanto mais ou cada vez vendemos um bocadinho menos, mas é só um bocadinho menos, ok? E sabemos que em digital obriga não sei quantas disciplinas, uns departamentos gigantes, um esforço gigante das empresas e então, enquanto formos resistindo sem eles, vamos avançando, criamos um site e achamos que já somos digitais, depois vem as redes sociais, criamos uma rede social e achamos que já somos digitais, só que depois ninguém olha para os dados, ninguém vê quem é que segue aquela rede social, ninguém vai ver verdadeiramente os comentários que estão lá e acham que aquilo é relevante e vai-se avançando e depois é o SEO e depois é uma ah, agora também temos que ser mobile, estamos lá a transformar em mobile, isto é tudo muito talento e eu costumo dizer que as marcas ainda nem estão bem preparadas para ter um site bem no Google e agora de repente dizem, ah pá, isto agora vai ser em voice control, esqueço, mas marcas não estão sequer na internet como deve ser, por isso via o voice control, se calhar tem que se começar tudo de novo e realmente obriga as marcas a muita coisa, a investirem muito, porque os sites estão sempre a mudar e a gente se olhar um bocadinho para trás, investiu-se centenas de milhares de euros em sites que anos depois com o HTML assim que morreram e teve que se voltar a fazer e depois passou a ser mobile e isso exige um esforço muito grande e os departamentos cada vez são mais pequeninos os budgets cada vez são mais pequeninos, por isso é um esforço de serem digital gigantes e depois as pessoas não estão habituadas a isso, não é? É a mídia de um bico, digo sempre, que é, pá, eu não vi a campanha e isto implica que não havia autodores no percurso do trabalho casa ou não estava no jornal que a pessoa leu e então a partir daí e no digital a campanha não se vê, eu tive momentos hilariantes de clientes a dizer eu preciso de um print de todos os posts que foram vistos, pá, isto é impossível fazer, não é? A gente tem um relatório lá atrás que diz que a campanha está no ar, não é? Por isso, mas não, é preciso fazer um print, pá, e não há ninguém a tirar fotografias da televisão a mostrar que os spots estão no ar, por isso há tanto medo que é isto, eu lembro uma vez de estar uma miúda a trabalhar comigo há horas a tentar fazer um print, pá, e a campanha estava para o Porto por isso, se ela estava em Lisboa, ela nunca iria encontrar um print daquilo, mas há muito medo disso é preciso ver, eu tenho que ver, eu tenho que passar pelos meus olhos para garantir, e é isso e os stakeholders não é só a idade, a nossa experiência sempre vem a passar resultados as empresas não se vão a passar resultados para o ano, mas querem fechar o ano por isso vocês não estão a pensar qual é a consequência que isto vai ter daqui e vai ter uma consequência muito grande daqui a dois, três, quatro, cinco anos as pessoas nem sabem se vão lá estar, então, pá, eu tenho que fechar os objetivos para este ano isso é que é importante, ah, atingi, boa, recebi o meu bónus, fantástico depois para o ano não recebi, aí correu um bocadinho menos, ah, este ano foi só 5% de crescimento e devia ser 6%, pá, está lá quase é assim, eu acho que eles todos estão a tentar, todos com ritmos muito diferentes eu acho que quem se está a safar melhor nisto do digital é a rádio a rádio sofreu uma crise muito grande, antes da crise que nós tivemos aqui em Portugal estava a cair, e eu acho que ela deu muito bem a volta ela percebeu claramente que o digital só lhe podia ter vantagens e é um meio que quase não tem tido nem diminuição de investimentos nem diminuição de tempo de escuta escuta é diferente, escuta é no digital, não é só no carro não é com o radiozinho que nós tínhamos em casa e eu acho que é os que se conseguiram dar melhor a volta usam o Facebook em seu benefício, podiam usar muito mais usam o digital em benefício por isso eu acho que é que está, se calhar, a aproveitar mais esta revolução digital claro que mesmo as rádios precisavam que fosse muito mais rápido mas estão a sobreviver, estão a puxar a rádio para a rua estão a conseguir fazer a televisão está a tentar, está a tentar, mas é uma máquina muito pesada, não é? eu não imagino o que é que seja para as televisões portuguesas o conseguir digitalizar eles sabem que é importante, eles estão a tentar e basta pensar que todas as figuras públicas que nós temos agora se calhar que estão melhor, são figuras públicas que estão muito bem no digital e que se calhar são os grandes influenciadores do momento, não é? eu trabalho nesta área, são dos maiores influenciadores por isso elas estão a tentar, só que a máquina é muito lenta e eles percebem que cada vez estão a ter menos audiências eles percebem que as pessoas estão a ter um comportamento de consumo diferente porque as pessoas vêm de televisão, vêm de uma forma diferente vêm de telemóvel, vêm nos sites vêm no Facebook, vêm no Youtube mas vêm, assim, quando há uma estreia de um programa polémico em televisão na segunda-feira toda a gente comenta ou melhor, basta ver o fenómeno que aconteceu agora no programa da Cristina melhor audiência dos últimos tempos toda a gente comentava toda a gente tinha um print no seu feed por isso a televisão tem muito potencial o problema é que eles têm que usar esta máquina digital em benefício dele e eles estão a fazê-lo lentamente, muito lentamente com pessoas que estão lá há 20 mil anos e a resistirem e a quererem manter todos os lucros para eles e não pode ser, eles têm que arriscar um bocadinho têm que ter ali um, sei lá, um budget de sofrimento como eu digo, para arriscar a imprensa, a imprensa eu acho que é a que está a sofrer mais a imprensa cai todos os meses eu vejo os dados da circulação e aquilo é agonizante há muitos títulos de imprensa, já deviam ter fechado muitos e eles não fecham, eu também percebo que é deve ser muito difícil fechar um título mas há, nós estamos em Portugal, há 6 revistas de sociedade nós somos 10 milhões, isso faz algum sentido? não faz sentido temos duas revistas de informação geral temos não sei quantos jornais diários e não há mercado e depois o que eles recebem no digital não compensa naturalmente não compensa por isso isso torna-se um problema para eles a equipas digitais são muito mais pequeninas pois há fenómenos como observador que a gente pode custar mais ou menos mas são um problema mas são objetivamente um problema porque são gratuitos e se nós continuamos com isso eu digo que eu concordo que a democracia pode estar em risco porque se nós começarmos só a fazer comunicação com base em publicidade temos um problema tem que haver uma parte do jornalismo, a isenção que dizem o que tiverem que dizer independentemente dos investimentos publicitários e tem que haver uma parte de publicidade e as duas têm que estar muito a separadas porque senão acontecem fenómenos como estamos a ver do Trump e dos câmbios analíticos e tudo está a acontecer mas eu vejo a imprensa a sofrer muito e não vejo a imprensa a conseguir dar a volta e eu acho que a primeira volta era acabar-se a criar um bocadinho de títulos e concentrarem-se nos melhores porque as pessoas vão continuar a ler mas eu sou uma pessoa hiper digital e adoro o meu livrozinho e compro livros ainda compro livros cada vez comprometo porque já não tenho espaço mas compro há livros que nós queremos por isso eu acho que a qualidade jornalística vai sempre trazer e nós se olharmos em coisas que estão sendo feitas lá fora as revistas e os jornais continuam a vender por isso é preciso é ter muita qualidade jornalística para compensar não, e eles não acabaram com o DN definitivamente pela história porque o racional de fazer era acabar, não é? e eles não acabaram pela história meteram-no no digital naturalmente mas é um jornal que sai uma vez por semana pá, aquilo não é o DN objetivamente, não é? mas eles têm o Jornal Notícias que tem tido muito mais sucesso e conseguiu arranjar ali e se calhar o melhor o racional era acabar com o DN pronto o DN tem a história dos jornais mais antigos que nós temos aqui em Portugal não é? eu percebo até a mim me custou quando eu vi é pá, o DN negócio vai fazer uma vez por semana dói foi aquele jornal com o que eu cresci o meu pai todos os dias de manhã tinha o DN e li antes de nos levar à escola não é? por isso custa mas a verdade tem que tomar decisões mais radicais porque senão os títulos estão a agonizar aí eu imagino que para jornalistas não seja fácil não é? quer dizer passa um dia inteiro a trabalhar e depois vende 5 mil exemplares é por tudo porque não há jornalismo quase de investigação são raros os títulos que ainda fazem à séria pá, pois não há budget porque se a gente olhar objetivamente aquelas relações gigantes de 100 pessoas não há budget para isso e é uma pena porque a qualidade jornalística vai diminuindo nós lemos às vezes as coisas às vezes eu leio muito revistas e jornais e às vezes estou a ler e digo pá, às vezes pego uma entrevista e faço a pesquisa no Google e é igual o que está no Google pá, isto não é jornalismo não é? isso cá está são estagiários que hoje está cá um amanhã está o outro mas assim o Estado não motiva também esta culpa não é só dos mídia a verdade é que o emprego em Portugal é precário por mil razões porque o Estado não motiva porque é impossível despedir em Portugal e nós podemos achar que isso é muito mau que é muito bom pá, não se pode despedir mas isso também é muito mau porque isso faz com que hajam pessoas que estão anos e anos nas empresas a não fazer nada e pior a criar um mau ambiente à volta as pessoas estão infelizes também porque a verdade é que a gente trabalha durante 30 anos entretanto percebe que já não somos tão competentes e toda a gente nos diz isto mas precisamos estar aqui precisamos receber o nosso ordenado e o não ser possível despedir estas pessoas também é mau e depois não se pode despedir estas pessoas ninguém contrata ninguém porque tem medo de um dia poder ter que despedir e não poder despedir isto é um círculo vicioso pá, eu não digo para a gente chegar como aos Estados Unidos que é quase uma palmadinha nas costas e olha, tchau mas devia de ser mais fácil e já melhorou mas deveria ainda de ser mais fácil e isso ia fazer com que as pessoas arriscassem mais nós sempre que temos que contratar alguém temos que pensar um mês vale mesmo a pena ou não se a pessoa é mesmo competente ou não porque daqui a um tempo ela pode ficar ali sentada num canto e dizer não, não, não quero ir embora porque eu considero-me muito competente por isso não chega a acordo não vou embora por isso isso também é mau isso é mau e faz com que as mídias contratem estagiários e depois é o estagiário e o estagiário e o estagiário não, há um rap há uma não identificação porque é assim os miúdos olham para os nossos políticos como alguém hiperdestante e que não comunica para eles e o que leva a isso é que eles não votam eles não sentem necessidade de votar porque eles não se identificam com aquelas pessoas que estão lá à frente aí eu também não me identificava mas eu sentia-me ou melhor sinto-me sempre com a obrigação de votar pá as gerações anteriores lutaram por esta democracia e eles não dão valor porque não se identificam ninguém comunica para eles eles não conseguem identificar e aqui em Portugal então mesmo as diferenças entre os partidos porque não há sim diferenças tão grandes a gente fala de direita de esquerda aqui em Portugal se não estivermos a falar de grandes extremismos não há e depois não há comunicação para eles eles pesquisam e se tiverem sorte não há muita manipulação na pesquisa e até vão receber informação mais ou menos certa mas eles não se identificam com aquele tipo de comunicação com aquele tipo de comunicação altamente inspecionalizada que ninguém entende muito bem e depois quando há partidos a arriscarem um bocadinho são altamente assassinados porque já houve alguns casos de alguns partidos tentarem chegar um bocadinho às gerações mais novas e eles são assassinados completamente por isso porque estão a falar com uma geração pequena e os partidos estão a tentar entrar no digital mas eu há dois anos atrás ou há três anos atrás fiz um teste de mandar mails lá pelo Facebook para a Assembleia ninguém responde a gente se tiver uma dúvida eles têm uma página de Facebook mas ninguém responde aquilo é tipo um nado morto as câmaras municipais não respondem há raras exceções naturalmente e pequenas juntas de freguesia em Lisboa e eu faço imensos testes destes fazer perguntas então vocês têm uma página aberta então vamos lá fazer perguntas objetivamente você defende ninguém responde teste, teste isto porque realmente eles têm mas é para estar bonito olha nós estamos no Facebook e há casos eu por acaso até vivo numa freguesia que o presidente é uma pessoa bastante jovem e ele tenta faz podcasts faz presidência faz junta aberta todas as semanas dizem que as pessoas vão lá e ele conversa verdadeiramente são exceções e então as pessoas não se identificam dizem eu vou votar para quê eu nem esquecei a diferença entre os partidos o que eles estão a dizer agora não é o que vai fazer e o povo português é muito deixa a andar então não me vou meter basta ver o que aconteceu com os coletes amarelos e ainda bem o que aconteceu com acho que é uma vantagem portuguesa nós temos um povo tranquilo mas nós não acreditamos que é importante defender certas coisas não vai adiantar nada a expressão que mais se diz e eu faço parte disso isto não vai adiantar nada não sou eu que vou fazer a diferença por isso os jovens não se identificam não há comunicação para eles eles não os partidos são cada vez mais similares e mais parecidos porque têm todos muito medo de falar e depois o jornalismo de investigação é pouco é muito o tempo de antena é moribundo não é aquela coisa de tempo de antena by the book eu acho que nem a minha avó se identifica com o tempo de antena e é uma pessoa interessada ou os meus pais acho que eles não veem mesmo os discursos de Natal e de fim não a gente diz ok eu vi eu vi o de Portugal eu vi o de Espanha pá eu digo isto já não faz sentido pá ninguém diz estes senhores que sentados ali direitinho a dizer nós estamos consigo isto faz sentido faz e se calhar devia haver um discurso de Natal na televisão mas devia haver um discurso de Natal live no Facebook diferente para gerações mais novas para eles votarem para estarem interativos para pá para ser o futuro da nossa geração por isso eu vejo os meus filhos hiper desinteressados na política eu acho que eles nem pá sabem que é o presidente mas pá a gente diz direita ou esquerda pá que isto é uma coisa que os meus pais me passaram com grande convicção as diferenças entre direita e esquerda zero é uma mistura explosiva e cada vez vemos mais gente no poder altamente radical por causa disso porque as pessoas acham só estes é que vão poder fazer a diferença e para mim é assustador eu viver numa sociedade em que o futuro está no poder nos Estados Unidos a mim assusta-me profundamente porque eu acredito exatamente no oposto por isso mas é isso e não é só isso a própria educação nós olhamos para a educação a educação está moribunda porque isso não é só não é só o jornalismo o jornalismo está moribundo porque não tem poder cá está porque não pode eu lembro-me de todas as quintas-feiras queria saber qual era a capa do independente porque eu sabia que era um escândalo sabia que aquilo marcava as pessoas estavam ávidas de ler agora alguém está ávido porque o expresso sai é raríssimo o caso em que há um escândalo que sai tivemos os Sócrates e tivemos mas foi pouca coisa e eu lembro-me de toda a gente queria saber o que é que saía no independente à sexta-feira à noite estava toda a gente ali pendente e agora não acontece porque realmente eles iam a fundo procuravam mas depois a própria educação é um problema porque as escolas estão iguais quando eu estava eu olho para a primária quando o meu filho foi para a primária a primeira vez eu entrei na escola e digo faz isto é igual quando eu fui para a primária não está bem estes milhos são tecnológicos estes milhos não conseguem estar em frente a um quadro passivamente três horas com uma professora a dizer-lhes A, B, A com I ai isto não faz sentido e estão iguais depois só tem acesso a boa escolaridade quem tem dinheiro e a educação é a base da democracia também não é? por isso quem não tem dinheiro não tem boa escolaridade as escolas não há professores eu sou uma convicta das escolas públicas e infelizmente deixei de ser porque eu passava o dia a ir buscar a minha filha porque os professores não existiam alguém estava de baixa durante três meses e não são substituídos a minha filha foi a exames nacionais sem ter professor de matemática ai eu digo vale realmente a pena tê-la numa escola pública que eu acredito convictamente que é a melhor escola não porque eu estava constantemente a ter que eu tenho três filhos ou ia buscar um porque não tinha aulas durante a manhã toda ou não tinha uma disciplina de matemática a outra não tinha português e ao fim de um ano disse não vale a pena não vale a pena porque eu gasto mais dinheiro a ir buscar-os todos os dias e com explicadores porque eles depois não têm e têm que fazer o exame à mesma do que pô-los numa escola privada em que estão lá tranquilinha segura que eles têm escola que têm professores para todos e isso é mesmo a base da democracia nós temos alunos a chegarem ao nono ano que se calhar não tiveram professores de matemática e português durante um ano inteiro porque um meteu baixa porque não os podem substituir porque as baixas agora são renovadas mensalmente e as escolas estão de mãos e pensam não têm dinheiro não têm fundos não podem fazer nada de novo cada coisa que querem fazer nada de novo ai senhora professora não faça isso porque isso vai ser complicadíssimo não complique isso então mantenha-se lá é direitinha a dar o A e ao U e os miúdos estão desinteressados pela escola limitam-se a fazer os testes para ter o mínimo possível e desinteressam-se e eu espero que as universidades não permitam fazer isso porque senão estamos mesmo desgraçados os miúdos dizem ai é que agora os miúdos estão todos com ritalina e estão todos com déficit de atenção o problema está nas escolas eles não estão com déficit de atenção eles objetivamente têm menos atenção a atenção humana baixou e eles são humanos logo baixou com eles o problema é que os estímulos não são adequados a eles pá eu quando ia para o Algarve eram quatro horas e eu ia no carro dos meus pais a ler um livro por isso era eu que controlava o meu estímulo agora eles vão com tablets são micro segundos sempre eles vão sempre a ser estimulados isso faz-lhes que eles tenham uma atenção mais baixa ao terem uma atenção mais baixa os professores têm que se reinventar as aulas não podem ter uma hora e meia não podem ter 90 minutos porque eles não têm atenção mas os adultos também não têm eu vejo em apresentações que a gente às vezes faz toda uma apresentação importante está toda a gente no telemóvel ou melhor eles dão uma atenção durante 10 minutos e se que baixam os olhos porque a atenção humana está assim está estudadíssima por isso e as aulas continuam a ser passivas por isso com sorte um professor mete um vídeo com sorte eu tenho um filho que tem imensa falta de paciência para esse tipo de coisas e eu pergunto-lhe qual é a disciplina que ele gosta mais se ele é laboratório de ciências e eu digo porquê? porque a gente abre verdadeiramente corações e eu percebo que entra ali o ar e acontece qualquer coisa eu estudo os pulmões e os pulmõezinhos e isto é o que eles precisam claro que ele percebe ele mete-lhe um pulmão à frente e inche já percebi como é que o ar entra e sai e sabe tudo agora eu meto-o a ver um vídeo sobre a revolução francesa pá, ele interage sabe tudo sobre a revolução francesa agora eu meto-o à frente do livro a ler 32 páginas sobre a revolução francesa e ele não retenha porque os livros são antigos a linguagem não é adequada não há estímulos e depois não é eles têm que continuar a ler os livros obviamente e a fazer exercício é importantíssimo mas depois falta o resto ai, os professores não têm ferramentas não querem ou não podem porque às vezes não podem ou às vezes eu às vezes vejo que eles não podem às vezes até um quer ser mais inovador o professor aguente lá e um bocadinho porque disparate é esse agora eu preciso de uma televisão para dentro da sala o que é isso depois vão querer todos não é? e a educação vai tornar-se mesmo um problema grave porque os mitos estão a aprender coisas que não lhes são úteis não estão a aprender o que é útil as escolas não estão adequadas porque se virmos agora às profissões que têm mais sucesso não há disciplinas nessa área eles não estão a ser preparados eles não estão a ser preparados em criar sites eles não estão a ser preparados em criar aplicações e isto é o que eles vão precisar no futuro claro que eles têm que saber história portuguesa e matemática que são as bases mas eles têm que ter outras disciplinas que lhes vão dar bases para quando eles chegarem à universidade saberem o que querem saberem verdadeiramente o que é que querem e poderem ter tido já experiências com coisas mas não não há nada há uma licenciatura agora de aplicações finalmente porque os alunos estão a começar a ser formados nas FLEX e bem porque elas sim estão a se adequar às novas tecnologias eu dou aulas eu não vou dizer necessidade mas este ano pensei no princípio diz olha abram o Excel metade da turma não sabia o que era o Excel você fala de alunos terceiro ano da licenciatura eu digo mas não se sabe nunca entraram então eu tive que dar uma aula de Excel eles nunca tinham entrado nunca tinham visto a vantagem e o que é que eu fiz? eu disse não fui dar a minha matéria em Excel porque senão eles nunca mais lá entravam eu disse ok então vamos lá ver vamos imaginar vocês todos querem um dia viver sozinhos não é? então vamos fazer aqui uma análise orçamental da vossa vida todos usam o Excel agora agora se eu fosse ali então agora vamos lá fazer uma análise de cobertura e de coberturas acumuláveis fugiam e eu disse-lhes e todos tinham grandes resistências não sejam coisas tão óbvias como é preciso pôr igual para fazer uma fórmula na universidade e não sabem trabalhar muitos não sabem trabalhar com o PowerPoint como deve ser mas muitos não sabem o que é que é HTML5 não sabem como é que é o algoritmo do Google e estão na universidade porque é isso eles têm que ser começados a ensinar no primeiro ano eles têm que começar a ter contato com os computadores adaptados à idade deles e têm que ir e depois eles vão descobrindo para eles próprios o que é mais importante para eles é o YouTube e fica por ali não dão não dão não estão preocupados com privacidade não, eles nem têm noção eu faço uma coisa sempre na universidade quando dou aulas que é eu mando-os entrar no Facebook mando-os entrar nos dados deles e fazerem downloads e perderem um tempo a perceberem os dados eles não têm noção espera lá mas o Facebook sabe que eu neste dia tive e que mandei esta mensagem e está aqui a cópia da mensagem e ele sabe claro que sabe isto é o que vocês deram autorização e eu digo eu não quero que vocês não deem autorização porque eu também dei quer é que tenham consciência ou quer que deram a informação por isso o Facebook sabe isto sobre vocês agora vocês têm que saber o que é que querem fazer com esta informação mas eles não sabem mas ele sabe as minhas mensagens se ele sabe as minhas mensagens ele sabe as coisas que eu quero claro que ele sabe as coisas que eu quero e fica para sempre isso mesmo que eu apague a fotografia está lá no registro que um dia eu tive lá a fotografia e que a apaguei por isso não se fala de privacidade não se fala de dados não se fala depois fica tudo muito chocado eu tenho uma opinião muito radical com o Cambridge Analytics porque eu digo as empresas estão todas a fazer isto ali foi muito grave porque implicou a democracia mas eu passei nos últimos anos a comprar campanhas para pessoas que queriam comprar aqueles meus produtos ponto e isto é influenciar claro que quando se influencia na democracia é mais chocante mas eu estou a fazer exatamente o mesmo eu estou a fazer campanha para uma mulher que acabou de ficar grávida estou a fazer uma campanha com ela para lá convencer-lhe que aquelas fraldas vão ser as melhores para o filho dela isto é igual e eu sei que ela está grávida eu sei que ela vai ter que comprar fraldas eu sei que ela está a divorciar eu sei isto é tudo mas eu posso fazer campanhas agora já não se pode fazer pós-diversiados agora já há algumas coisas que mudaram mas isto é possível fazer não é? eu acho que a addressable advertising é muito mais interessante do que uma publicidade a mim se tiveram a comunicar fraldas não tenho bebês quer dizer as fraldas a mim dizem-me nada então a publicidade torna-se mas por isso é muito importante ter addressable com limites com limites de privacidade com eu tenho que ter noção que der autorização para aquilo e também continua a ser importante a comunicação institucional que senão as marcas vão morrer as marcas agora estão muito preocupadas só em fazer conversão mas assim eu não vou comprar nada se eu não saber que existe por isso ah mas eu quero só comunicação de conversão sim mas alguém tem que comunicar a marca porque ninguém sabe e se alguém não tivesse comunicado a Coca-Cola durante anos e anos ela não tinha autoridade não tem hoje e as pessoas vão comprar a Coca-Cola não é porque vem um anúncio do clica aqui e compra uma Coca-Cola não é porque eu gosto de Coca-Cola porque eu fui criada a ver anúncios maravilhosos da Coca-Cola e aquilo traz-me boas recordações traz-me emoções positivas e as marcas agora não querem fazer isto e elas vão se matar porque quem não tiver a trabalhar o branding não morre agora mas morre daqui a 5 ou 6 anos porque as pessoas não vão ter emoções positivas aquela coisa eu dava outro dia um exemplo numa aula que era eu lembro-me de coisas até hoje e se as pessoas pensarem vão-se lembrar também eu lembro-me do spot do galo no Natal aquela coisa hiper tradicional o azeite a ser molhado e se calhar por isso é que eu continuo a comprar o azeite apesar dele ser um euro e 50 mais caro que a marca branca ou pá porque eu digo não, não isto faz-me lembrar a minha avózinha quando fazia o bacalhau pois nós queremos ter estas emoções positivas pois as marcas têm que continuar a ter estas comunicações mas eu digo não, não mas quantos é que clicaram no link? mas quantos é que depois compraram? mas quantos? ah, então o que não fez isso eu não quero mais está mal porque se as pessoas não souberem que isto existe as pessoas não vão procurar estamos estamos escravos estamos escravos de uma coisa que é o tunnel vision que é pá as redes sociais dão-nos o que nós interagimos mais então nós não conhecemos o que não interagimos eu digo até pá se nós não soubéssemos que havia cãozinhos e eu só procurasse gatinhos objetivamente assim radicalizando muito eu podia não saber que existiam cães porque se procurar gatinhos mostram gatinhos então eu não sei que existem cães por isso estão e estão-nos a estupidificar facilitam-nos muito a vida porque nos vão mostrando o que é mais relevante mas às vezes não me mostram coisas que eu não estou desperta para e que é importante por isso estão-nos a estupidificar objetivamente mas também eu tenho menos tempo então preciso que as me facilitem então eu se não encontrar o resultado automaticamente até já me desespero costuma-se dizer onde esconderam o morto qual é o melhor sítio é na segunda página do Google é verdade eu se não encontrar na primeira eu já não vou à segunda e penso foge isto do Google está todo amarado não encontrar aqui as minhas coisas e nós queremos isso mas ao mesmo tempo não me dá aquele prazer de encontrar alguma coisa que é espera nunca tinha pensado nisto eu estava à procura de amarelo mas espera amarelo torrado e os algoritmos estão-nos a fechar estão-nos a pôr palas é tipo como se fôssemos burritos e estamos sempre nós estamos sempre dentro dos nossos gostos eu adoro yoga mas se calhar nunca experimentei craft maga e se calhar um dia vou experimentar isto é o prazer da vida é pá isto é uma grande cena e eu compro o que o yoga Luca me vai mostrar craft maga porque dizem ela é boa da zen é boa não sei o que então é isto por isso estão-nos a estupidificar e devia haver aqui sei lá nós vimos ter quase uma coisa do olha mostra-me uma coisa que não seja relevante agora que é para eu ver-se mas fomos nós que pedimos isto por isso somos nós que estamos a pedir porque nós somos impacientes o humano está a ficar cada vez mais impaciente e queremos-te muito rápido e estamos a conduzir e ao mesmo tempo a tentar encontrar uma coisa e fazer já não são só as mulheres que são multitaskes as mulheres, as homens tudo cães, gatos eu trabalhava em marcas e então a gente estava a fazer uma campanha para uma marca e naturalmente investigávamos muito então contávamos um pitch investigávamos aquela marca e passávamos depois dois meses pá se eram pensigénicos nós levávamos como pensigénicos durante dois meses ou se era sei lá cervejas cervejas que estávamos a levar e a gente diz está mesmo muito a bem trabalhar porque e nós vimos nas contas entre nós que nós recebíamos concebamos os clientes que trabalhávamos porque eu trabalhava um cliente concreto estava sempre a receber a informação da concorrência o outro trabalhava um cliente concreto pronto a receber completamente outra informação por isso é isso mas isso estupidifica-nos mas nós também procuramos isso nós vamos atrás disso e estamos a autoalimentar o algoritmo eu não tinha nunca pensado eu nunca tinha pensado nisso tanto ou melhor eu digo que se calhar o que era mais fácil era pôr-nos um chip isto é um bocadinho controverso o que eu vou dizer mas era era pôr-nos um chip a cada um e já sabiam tudo e então facilitavam-nos imenso o futuro porque a verdade é que vão saber vai demorar mais tempo a tratar os dados ao menos tempo e a verdade qualquer dia se calhar as próprias empresas têm mais dados do que o próprio governo é isso se calhar é mais fácil apanhar um criminoso se for ali a uma empresa que tenha os meus dados ou se calhar rapidamente sei onde é que ele tem uma conta de luz sei onde é que ele tem uma conta de água e se calhar rapidamente apanho um criminoso e se calhar a polícia coitada anda ali nos metros tradicionais a sofrer e ainda por cima a não poder mexer nesta data porque é hiperconfidencial mas é verdade as empresas as empresas têm um acesso à data gigante eu acho que por sorte eles estão afogados em data e não a sabem trabalhar e não a sabem eu ainda não conheci nenhuma empresa que eu ficasse impressionada da forma como eles estão a trabalhar os dados eles têm muitos mas eles têm simplesmente por conforto de os terem porque depois eu não vi ainda não vi pode haver nenhuma empresa que esteja a trabalhar os dados mesmo de uma forma inteligente do analisa ou estira conclusões e adapta a sua estratégia com base nisso eu não vi ninguém vejo as pessoas muito com muitos dados afogados em muitos relatórios a ver tudo espalhado por departamentos muito dispares cada um tem os seus dados mas ninguém os agrega e realmente faz ali algo maravilhoso eu acho que a empresa que o fizer ou quem conseguir fazer isto melhor quem o está a fazer bem é o facebook o google é a amazon objetivamente pronto eu não tive o privilégio de trabalhar nessas empresas mas sem ser essas empresas que estão são mesmo já data driven e o netflix claro e esses sim estão a trabalhá-la muito bem mas sem ser essas empresas não eles estão afogados com os dados não sabem muito bem o que acabem a fazer têm relatórios atrás de relatórios até relatórios e não sabem o que acabem a fazer mas a verdade é que as empresas sabem tudo sobre nós tudo imagina o poder que uma vodafone não tem sobre mim ela sabe tudo ela sabe onde é que eu estou o que eu faço as chamadas que eu faço as infrações que eu faço as transferências as compras tudo ela sabe tudo sobre mim por isso ela tem poder de poder fazer o que quiser ela tem poder me deixar enervada se me cortar a rede naquele momento em que ela sabe que eu consumo mais ou de me deixar maravilhada com eles se me criar uma boa experiência eu acho que eu não sinto que a vodafone abuse da informação que tem em mim eu não sei se por inabilidade se por impossibilidade se por melhor por uma coisa eu sei que é por alguma ilegalidade dos aulas não é? mas eu acho que vamos caminhar para aí já se fala dos chips eu acho que os chips na medicina preventiva eu acho que a gente também está sempre a pensar nas partes más mas há coisas que podem melhorar muito se eu tiver um chip que avise sei lá que o meu nível de glicemia está alto se calhar eu poupo uma série de problemas ou que a minha atenção disparou ou por isso a medicina preventiva eu acho que poderíamos viver todos muito mais anos e com muito mais qualidade de vida se eu tivesse um chipzinho que me avisasse olha você está a ver a ter um AVC por isso me chamo lá o médico porque objetivamente o meu organismo sabe isso nós é que não estamos avisados por isso nisto é muito bom claro que depois isso exporta logo a tão e depois um chip sabe sempre onde é que está e vai controlar e pá mas a verdade é que nós temos vivido eu há uns anos atrás li uma coisa que me chocou muito tem alguma graça até que era as namoradas que apanhavam a infidelidade dos namorados com o dedo por isso aquilo havia a impressão digital até lá às a noite pegavam na impressão digital e eram mulheres vá que faziam isto punham a impressão digital o telefone abria porque a pessoa coitada estava me a dormir e apanhavam as infidelidades com base nisto aí eu pensei foge isto realmente vai revolucionar as relações humanas a verdade é que antes não era isto era a password não era não sei o que por isso o humano agora é o face agora é só meter à frente a cara de namorado ou da namorada e está tudo feito mas eu digo a verdade é que nós se calhar demorámos mais tempo mas chegámos à mesma conclusão por isso eu acho que nós agora é mais fácil há um tipo eu não sei como é que ele se chama mas é o tipo que se diz que está mais logado no mundo e ele diz a diferença entre mim e vocês ele dedica a vida dele a conectar a informação por isso a verdade é isso nós temos dados espalhados por todo lado mas nós não os temos conectados nós próprios não temos noção dos dados eu quando vi os meus dados no facebook disse ai que engraçado eu abria eu tinha boi amigos nesta altura e eu ia ao facebook 32 vezes por dia agora vou só uma mas tirei conclusões até dos meus comportamentos e ele diz a minha diferença entre eu e vocês é que eu passo a minha vida nisto mas eu tenho a minha informação conectada mas eu estou a tirar proveito dela por isso eu vou a uma companhia de seguro e digo você sabe que eu há 30 anos não tenho um acidente até eu quero um desconto olha está aqui os meus dados ou sabe que eu não conto então eu estou a tirar proveito disto e nós não estamos nós os outros têm os dados nós temos mas não os usamos não tiramos proveito disso e ele é assim um louco não é eu tenho um vídeo no youtube por acaso muito engraçado ele a explicar isto tem tudo com gráficos e mostra e ele tira proveito disso ele diz a minha diferença é vocês têm um telemóvel e o telemóvel sabe tudo sobre vocês por isso a diferença é que eu sei tudo sobre mim vocês têm um telemóvel e o telemóvel sabe tudo sobre vocês claro que ele é o extremo disto tudo não é e é um louco extremista mas a verdade é que se nós tivéssemos se calhar acesso a uma série de coisas se calhar eu tinha direito ao seguro porque eu nunca tive um acidente e a verdade é que eu não uso isto porque não tenho como provar ou sem ser as companhias de seguros que ando todos os dias a velocidade normal não tenho apesar de não ter tido multa o seguro que me diz não fui nunca apanhada nós podíamos estar a usar isto em nosso benefício e não estamos não é mas as empresas têm um poder gigante sobre nós e vão poder ter e se o usarem vão ter um poder muito grande principalmente as que forem primeiro já a Amazon está a usar melhor a Amazon quando entrarem já vejo as empresas todas todas assustadíssimas só de pensar que a Amazon vem aí quando ela vier vai saber o que aconteceu em Espanha ela matou o mercado dos retailers em Espanha porque é que ela mata? a gente diz porque é que ela mata? porque ela é mais rápida porque ela sabe o que nós queremos e porque ela responde ao que nós queremos e os outros sabem mas não o fazem eu acho que já houve uma série de substituição de trabalho que nós nem sequer estamos a perceber dou exemplos típicos na portagens já não há pessoas aí houve ali duas ou três manifestações mas a verdade é que todos nós passamos agora nas portagens pomos moedas ou passamos o cartão e dá-nos igual nós vamos aos supermercados todos os dias e não dizemos eu quero um desconto porque sou eu que estou a passar o meu produto a verdade é que há menos pessoas ali há menos pessoas em mil sítios que já têm automatismos por isso eu acho que os robôs vão ser uma realidade isto é óbvio acho que pensar que eles não vão existir mas eu acho que se tudo correr bem claro que a humanidade tem sempre a parte dark e a parte boa se tudo correr bem eles vão ocupar os nossos lugares naquele trabalho manual e aborrecido que ninguém gosta de fazer pá eu a toda a minha vida tive aqueles trabalhos que são os típicos trabalhos que não me exigem intelectualmente pá que eu tive que fazer e se eu tivesse ali um robozinho a fazê-lo ele ia fazer mais rápido com menos erro e eu iria poder estar a pensar mais eu despedi-me se calhar porque eu precisava ter tempo para pensar porque eu achava que a empresa não usava as minhas propriedades intelectuais porque eu estava sempre a resolver conflitos problemas e coisas de imediato e eu sentia tipo o meu cérebro estupidificou ele cristalizou porque eu não estou a usá-lo e a empresa não está a usá-lo em seu benefício e ela quando usa eu acho que são mais ricas porque se eu tivesse ali um robô que pudesse ter resolvido estas coisas eu tinha sido muito feliz claro que depois o humano tem sempre a parte mais boa não é? os robôs puderem ser usados para guerras puderem ser usados para matar porque claro que há toda essa teoria da conspiração eu espero eu acredito que o humano apesar de ter muitos defeitos porque tem e está a destruir o planeta e está a fazer coisas muito mais também tem uma parte boa e eu vou acreditar que os robôs vão sim outro dia houve uma discussão muito grande mal a minha porque estava-se a falar dos robôs e eles diziam está bem mas imaginem as pessoas que são empregadas de limpeza se houver robôs a limpar essas pessoas vão ficar sem emprego e elas não têm as qualificações para ver outra coisa é verdade é verdade eu pensei assim faz nunca tinha pensado nessa vertente que é há uma série de pessoas que infelizmente não teve possibilidade de ter um curso superior e não tem outras qualificações e ninguém as vai empregar e eu digo então se calhar o que a sociedade tem que pensar é em alternativas para estas pessoas e tem que pensar já já porque não vai ser quando os robôs realmente substituem e estas pessoas estiverem na miséria porque há pessoas na miséria porque não há oportunidades eu dizia por tristeza eu tinha a parte do talent e a gente não contratava ninguém que não tivesse um curso superior e eu digo ah isso está bem está porque eu tinha 400 currículos por mês pá porque é que eu iria chegar uma pessoa que não tinha um curso quando tinha 300 que tinham não é? mas também está mal porque há imensas gente sem curso superior muito bem sucedida na vida meu ex e eu não tinham curso superior é das pessoas mais brilhantes que eu já conheci eu conheço muita gente pessoas que estão a fazer código são brilhantes e não têm cursos superiores e a gente mata uma sociedade toda que não tem cursos superiores por isso que há devido haver cursos de especialização devido haver e nós devíamos abrir um bocadinho a mente do se calhar eu quero uma pessoa hiper digital se calhar não é com o curso superior que ela vai ser a verdade é que não é eu nunca contratei ninguém numa universidade hiper digital sim, sabem trabalhar nas redes sociais mas não sabem trabalhar no analítico mas se calhar quem não tem e tirou um curso na flag ou um técnico ou profissional vai ter por isso eu acho que os robôs sim vão aparecer esperemos que sejam para ajudar a sociedade e não para matarmos a todos e substituírem-nos eu acredito que vou ver uma parte boa porque acho que nós temos aquele equilíbrio do mal e do bom que vamos sempre equilibrando mais para o mal e um bocadinho menos para o bom esperemos realmente que na Coreia não estejam a montar um exército de robôs como se diz que nos vão matar a todos espero não observar isso e vamos lá Obrigado.